Pessoal do BH, boa notícia, viu? Estamos aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, nosso secretário Eliane está aqui, Pedralbo, nosso vereador, Bela, nossa deputada do Sandoval, Muniche, representando aqui o movimento Muda Aeroporto lá do Carlos Pratos. O prefeito acabou de sair, nos recebeu, agradecer a ele. Notícia muito boa, viu? Dia 1º de abril, e não é mentira, o aeroporto Carlos Pratos vai ser desativado. É uma luta que nós temos desde a década de 80, mas agora ele será desativado, vai ser transferido para outra área, quem lá trabalha vai ter a continuidade do seu posto de trabalho, mas ali vai se transformar em uma área de interesse público. Nós vamos ter ali centro cultural, moradia popular, equipamento de saúde, educação, o prefeito se comprometeu a discutir isso com a população do Belo Horizonte. É uma vitória muito grande para a gente comemorar, não é isso, Pedro? Com certeza, gente, o prefeito está empenhado, conversando com o governo federal e principalmente atendendo a uma reivindicação histórica da comunidade, inclusive do movimento de saúde, que há muitos anos luta por uma UPA lá na região. Gente, o que aconteceu aqui foi, acho que histórico. Pela primeira vez a gente tem a garantia de que o aeroporto vai ser desativado, que não vai ser privatizado, que é uma área de interesse público. E mais do que isso, que a população que sofreu com ruídos, acidentes, durante todo esse período vai ser escutada e vai participar do projeto de destinação da área. Eu acho que isso é democracia, isso é um novo momento que o Brasil e Belo Horizonte estão vivendo. Secretária, obrigado, viu? Agradecer o prefeito e seu nome. A gente que agradece, né? O prefeito já se comprometeu, como vocês falaram, a ouvir, a que a comunidade participe desse desenho e a cultura estará presente, agregando todas as manifestações tão importantes nos diversos setores da cultura de Belo Horizonte. Muniz, satisfeito aí com a comunidade? Satisfeito, assim, representando a comunidade da região noroeste. Realmente é uma luta muito antiga e fico muito feliz de ouvir a palavra cultura incluída, porque Belo Horizonte precisa de mais cultura, de mais arte, de espaço para que a sociedade possa comungar a vida, a alegria, o desenvolvimento intelectual, cognitivo, que a arte tanto propicia para a gente. Isso aí, pessoal. Sempre na luta, hein? Um grande abraço pra todos. Carlos, prece pra vida e não pra morte. Isso aí. Valeu mesmo.